Evidentemente, por exemplo, a fotografia é uma coisa fantástica porque a fotografia, ao contrário da citação do tal, foi evoluindo numa linha em que se pretende o máximo da autoria de quem está por trás da máquina e eu sempre me fiz muita confusão como é que os fotógrafos esqueciam a máquina. Parece que a máquina não existe. Os fotógrafos tiram uma fotografia e acham que foram eles que tiraram a fotografia. E foram eles que tiraram a fotografia.